Chimbalaê Ser capitada nesse mundo Poder rodar sem fronteiras Viver em alguns segundos Não acha sonho besteira Vem cantar como um livro Que fala sobre a verdade Quando não te for preciso Poder falar a verdade Chimbalaê Quando beijo, se beija no mar Chimbalaê Toda vez se levar e pousar Chimbalaê Quando beijo, se beija no mar Chimbalaê Toda vez se levar e pousar Chimbalaê Quando beijo, se beija no mar Chimbalaê Toda vez se levar e pousar Chimbalaê A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto